Os meses ganharam cores, não é? A gente vive o setembro amarelo, que é esse mês que a gente está passando. Se eu não me engano, outubro é o outubro rosa, dedicado a uma atenção especial ao câncer de mama. E novembro, se eu não me engano, é o novembro azul, dedicado ao câncer de próstata. E o setembro amarelo está vinculado a um caso gravíssimo que a gente tem ainda ontem. Eu conversava com o meu primo, e ele é da corporação, ele é bombeiro, e dizendo quantos suicídios não têm acontecido, especialmente entre os jovens. Especialmente entre os jovens. Então, o setembro amarelo foi o jeito que talvez o nosso tempo, a nossa sociedade, tentou pintar as cores dos meses para nos trazer atenção a alguns temas. O próprio Deus usou isso no passado, quando ele fazia festas pontuais no Antigo Testamento, trazendo à memória, talvez, algumas coisas que a gente tinha que fazer. É uma pedagogia. Então, a gente vive o setembro amarelo, um mês de muita dor, que traz muita dor, que são aqueles que estão me ouvindo aqui, e que já pensaram, talvez, e ninguém sabe, em arrancar a própria vida, em tirar a própria vida. E eu estou fazendo associação com as dores. Não pontualmente a gente conversar sobre esse tema, mas a gente pode conversar mais sobre ele depois, quem sabe em particular. Mas sobre as dores, sobre os medos, sobre angústias, porque tem tudo a ver com isso. Isso tudo está muito misturado. É uma dor tão difícil, é uma angústia tão complicada de explicar, que a gente ainda não tem solução. É muito delicado. É muito complicado. Então, como que a gente faz para vencer esses medos, essas angústias, esses temores? Inspirado nessa campanha desse mês que a gente está vivendo, o finalzinho dele, desse setembro, me veio à mente uma passagem bíblica que eu acho que pode nos ajudar como vencer o medo. Como vencer o medo? Como vencer os nossos temores? E eu quero te levar. Vamos juntos a um versículo das Escrituras, no Evangelho de João. Nós vamos juntos ao capítulo 14. A gente vai ler apenas o versinho 27. João 14, 27. Eu vou ler uma primeira vez. Todos juntos. Vamos ler juntos uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou ladou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Todos vocês. Deixo-vos a paz. A minha paz me dou. Não vou ladou como a dá o mundo. Não vou ladou como a dá o mundo. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido. Pai amado. Nós queremos te louvar, Deus. Obrigado pelo encaixe das letras. Formando palavras. E para o encaixe dessas palavras. Por esse encaixe preciso e perfeito. Debaixo da tua inspiração. Plantado num livro de capa dura. De folhas finas. Que o Senhor fez ser a tua voz na terra. E como um remédio que é um compromisso pequeno e com grande força no nosso organismo, que esse pequeno versinho tenha esse poder, em nome de Jesus, Pai, de dissipar todo medo, toda dor, todo temor, toda angústia que tiver estacionado no coração dos teus filhos aqui hoje, Pai. Faz um negócio diferente, Deus. Faz um negócio avassalador. Usa a tua palavra hoje para trazer vitória contra o medo, contra os temores, contra esse coração turbulento, Pai. Qualquer que seja a dor dos teus filhos, Pai. O Senhor não tem compromisso com o tipo de dor. Mas o Senhor pode, então, trazer essa paz. Uma paz que excede o entendimento, Deus. Passeia com uma brisa desse ar aqui hoje, dentro desse templo, Deus. E aqueles que nos ouvem, para que alguma coisa diferente aconteça hoje, Deus. Forte e definitiva, de uma vez por todas, que seja um marco hoje na nossa história, para que alguma coisa particular, uma decisão pessoal, aconteça nesse dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu queria tentar encontrar essa resposta de como vencer o medo em três partes, aqui com vocês, nessa manhã. Passando pela conscientização, a acariação e a solução. Conscientização, a acariação e a solução. E eu quero começar, a gente meditando no versinho, de trás para frente, as avessas. Então, a gente não vai começar a interpretá-lo do começo para o final. Mas, do contrário, de trás para frente. E a gente começa, então, por esse final que diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E nem se atemorize. E aí eu te pergunto, nessa parte dessa conscientização. Da onde que vem o medo? Porque eu creio que é um raciocínio importante e lógico a gente rastrear o nascedouro. Da onde que vem isso? Da onde começa? Porque talvez a gente vai combater parte do problema. Da onde que vem, horas? O medo. Quando que isso começa? Me fala do seu medo. Se você é jovem, o medo de ser vítima de chacota, o chamado bullying. Por que você tem medo de ser zoado? Se você é jovem. Você é adulto, por que você também tem medo de gente? Você se compara com quem ganha mais, com quem é mais belo que você. Por que o seu cabelo não é bom e o dela é? Que tipo de medo? Você tem medo de ficar pobre? Da onde que vem isso? De perder o emprego? Do seu emprego ser privatizado? De que você tem medo? De não casar? De ter casado mal? Da onde que vem isso? Medo de morrer? Medo de ficar velho? Medo de não conseguir mais fazer o que faz? Por que você tem medo? Da onde, meu Deus, que vêm essas coisas? E se a gente puxar o novelo e for tentar buscar da onde que vem o medo, a gente vai desembocando no começo. No dia em que papai e mamãe caíram no jardim. Naquele dia da desobediência. Que me representa e te representa. E a gente já conversou isso algumas vezes. Eu tenho plena convicção que me representa e te representa porque você pecou essa semana. Então, se você estivesse lá, você teria feito a mesma coisa. Não foi que eles fizeram e você não teria feito. Você faria também. O que aconteceu com eles lá atrás? Naquele jardim. Quando que começa o medo? Eles andavam nus, queridos. Pensa a vergonha de você estar nua. Eles andavam nus e não se envergonhavam. Diante de Deus, Deus os via nus. Eles se encontravam na viração do dia. Todo dia um encontro, uma comunhão com Deus. Aonde que raios começa o medo? Por que a gente tem medo? E tem temores. No dia em que eles falaram, a gente não precisa do Senhor. Solta a minha mão. E foram desobedecer e fazer exatamente o que Deus falou que não podia. E vocês se lembram de como que o texto diz? Lá em Gênesis. Em 3, alguma coisa, algum versinho. Que diz que exatamente quando eles se perceberam, comeram do fruto proibido, que não era para comer, se perceberam nus. E se, olha o medo começando. E se esconderam de Deus. Se esconderam de Deus. Perceberam, então, que estavam nus e se esconderam de Deus. Quando Deus os chama, porque esse é o jeito de Deus, ele vem atrás dos seus e fala, onde você está? O que que diz o texto? Está escrito no texto. Ali, eclode. Para a gente entender a conscientização, esse é o primeiro ponto. Para a gente entender por que a gente tem medo. Naquele dia, por causa do pecado, na queda, perdemos a comunhão com Deus. Começou o medo, diz o texto. A gente ficou com medo do Senhor. E ele pergunta, por que vocês ficaram com medo? Porque a gente soltou a mão do Senhor. A gente não precisa do Senhor. A gente não queria fazer do jeito do Senhor. E aí desenrola toda a história. Da onde que vem, então, o medo? Desse jeito meu e seu, de achar que a gente não precisa de Deus. Aí, olha o absurdo que acontece. A gente, então, descobrindo o medo, a estratégia que eu e você, cabeça de vento, escolhe é exatamente correr de Deus. Então, para vencer o medo, a minha sua estratégia, me perdoe, muito ignorante, é exatamente virar as costas para o Deus e se esconder de Deus. Como o Senhor me chamou, eu fiquei com medo e fujo do Senhor. Mas que estratégia idiota é essa, irmãos? Eu vou correr de Deus para vencer o medo? Essa é a filosofia do mundo. Essa é a filosofia do mundo. Os seus amigos de trabalho, as televisões, o YouTube, e tudo falam o quê? Deixa de ser idiota. Quem precisa de religião? Isso é o ópio do povo. Para quem é um Deus? Vocês vivem com uma coleira imaginária, que não te deixa viver, que não te deixa ter liberdade. Que conversa é essa de Deus? Se liberta. Então, se liberta. Pode ir. O que acontece com todos que estão libertos? Supostamente. Entre grandes aspas. Morrem de medo. Tiram a própria vida em mansões, em Hollywood. Têm tanto dinheiro e não têm paz. Então, não está resolvendo essa estratégia. Eu tenho o meu pequeno Luca. E um dos passeios que eu faço com ele é ir na Leroy. Eu levo o Luca na Leroy de vez em quando. Porque eu vou lá ver umas coisinhas para a gente consertar lá em casa. Eu gosto de plantas. Eu levo o Luca na Leroy. E vocês que têm filhos ou sabem como é criança, eu estou dando esse exemplo da mão, porque é o que vê a minha mente. Eu vou entrando na Leroy com o Luca na minha mão aqui. E lá tem um carrinho que ele gosta. Então, o Luca está perto. O que o Luca quer? Soltar a minha mão. E solta de um jeito tão grosseiro que eu falo, rapaz, solta, mas solta devagar. Calma, parece que está se livrando de mim. E solta. E aí os pais sabem. Você tem um tipo de liberdade assistida. Você fala, de todas as árvores pode comer, mas essa não. Você fala, filho, está tranquilo. Então, eu estou na Leroy movimentada. As pessoas têm sempre um bandido. Então, você está sempre atento ali. E ele conseguiu o que ele queria. Soltou. E está brincando. Na Leroy. Do jeito que ele fala. E teve um episódio desses que ele não me viu. Não me viu mais. O que aconteceu? Caiu no choro. Em prantos. E os olhares procurando o pai. E eu estava vendo. Porque o pai sempre está vendo. Como foi na história de Adão e Eva. Deus não sabia onde estava Adão. Quem fez o jardim. Quem fez o Adão e Eva. Quem botou sono em Adão para fazer Eva. Ele não sabe onde está Adão. Foi uma pergunta. Um aconselhamento bíblico, inclusive. Uma pergunta retórica, pedagógica. Então, o Luca ficou perdido. Cadê? Cadê? E eu estava vendo. Tudo que o Luca queria era, solta a minha mão. Eu quero ir. E aí, na hora que ele teve a liberdade, o coraçãozinho do Luca se encheu de medo. De suar a testinha e o cabelo colar na testa. Cadê o papai? Cadê o papai? E o papai apareceu. Qual a solução do medo? É fugir do papai? Deu mais medo. Deu mais medo. Qual foi a solução? Voltou correndo para o papai. Onde o senhor estava? Eu estava aqui, filho. Eu estava te vendo. Eu estava esperando. Por que você tem medo? Por que você tem medo? Porque você está longe do pai. Volta. Segura a mão dele. É do jeito dele. Teve um filho que fez isso no passado. Querendo viver. Pediu para o pai a herança. E saiu fora. E foi ter vida com prostituta. E acabou com dinheiro. Todo dele. Ficou com medo. Na hora que viu, tinha uma grande fome no lugar que ele estava. Não conseguia emprego. Foi ficar perto de porcos. Começou a desejar comer o que o porco comia. Liberdade. Foi procurar. Venceu os medos dele. Achou que estava preso dentro da casa do pai. Foi viver. O que aconteceu? Na casa do meu pai. Quem trabalha para ele, serviçal, está comendo pão quentinho. E eu estou aqui com vontade de comer o que o porco come. Eu vou voltar para lá. Volta para a casa do pai. Abraça o pai. Volta para o jeito de viver do pai. Segura a mão do pai e não solta nunca mais. Que é assim que a gente vence o medo. A conscientização é eu e você tentar entender de onde que vêm os nossos medos. Me parece que é quando a gente acha que a gente não precisa do Senhor. Solta a minha mão. Eu quero viver. Eu vou casar com descrente, sim. Eu não vou sobrar nessa igreja. Eu vou fazer, sim. Ninguém está pagando esse imposto. Eu não vou pagar, não. Eu vou fazer do meu jeito. Solta a mão do pai. Você vai ficar com mais medo. Eu vou ter intimidade sexual, sim. Fora do casamento. Antes do casamento. Diferente do jeito de Deus. Você vai ter mais medo. Medo de morrer com uma doença. Medo de nunca mais ter paz na cabeça por causa desse pecado que você está cometendo. Quanto mais você se afasta de Deus querendo vencer o medo, mais medo você tem. Cara pálida. Acorda. A conscientização para a gente entender de onde que vêm esses nossos medos, esses nossos temores. Eu acho que é uma grande estratégia para a gente vencer o medo. E é também muito próximo à nossa carência e à nossa necessidade por paz ou pela cura do medo. Tanto é que a gente busca. O versinho vai dizendo, a minha paz nos dou. Eu não dou como o mundo dá. Porque parece que a gente tem uma índole de... A gente tem uma carência de buscar a paz, de vencer esse medo. Uma paz que pacifica os nossos temores, as nossas angústias, as nossas preocupações, ansiedades. Mas a gente tem também uma índole de procurar no lugar errado. Senão o versinho não dizia assim. Porque ele diz, eu não dou como o mundo dá. Porque parece que eu e você a gente vai... Tem uma angústia dentro da gente e a gente vai exatamente procurar onde? No lugar errado. No mundo. Mas eu não dou a paz como o mundo dá. Porque essa também ela não sustenta. Ela não para em pé. O que nos leva ao nosso segundo ponto. Eu quero fazer aqui um embate. Uma acariação é colocar cara a cara. Então aqui a gente tem dois tipos de paz. Uma fake e uma verdadeira. Então a gente tem essa índole de procurar paz. Mas me parece que uma paz mundana. Um lugar errado. E não na fonte da paz verdadeira. E a gente passa então para o nosso segundo ponto. Uma segunda lição. Tentando compreender como vencer esse medo. esses temores. Que é a acariação. A gente tem duas pazes. A paz do mundo e a paz de Deus. Essa que Jesus dá. Como que seria essa paz do mundo? Como é que ela dá? E aí teve um pregador que eu ouvi. A gente tem um tipo de cumprimentar. E os antigos faziam isso. Paz seja contigo. A gente saúda, graça e paz. mas fazendo uma analogia. A saudação que eu posso dar para um amigo e um homem como ele e eu falar assim paz. Está na paz? Vai na paz. Eu posso dizer uma saudação. Uma saudação minha de homem para homem entre nós horizontal ela não é nada mais do que uma expectativa. Um desejo. A gente é movido por uma expectativa boa e um desejo bom. Por isso que as pessoas abrem lojas e comércios e muitos quebram. Porque você acha que vai dar certo. Todo mundo acha que vai dar certo. Você casa e acha que vai dar certo. Você abre uma loja e acha que vai dar certo. Você tem filhos e acha que vai dar certo. Vai dar tudo certo. A gente tem uma expectativa um desejo que aconteça o certo. Então você deseja paz. Mas eu não posso desejar paz para o Dan eu não tenho certeza que ele vai ter paz. Porque é só um desejo. A paz mundana então essas promessas é como uma venda de miragens. A televisão os anúncios os amigos não crentes os conselhos mundanos eles promovem eles te falam eles têm uma expectativa que eles vão te gerar a paz. Mas é uma miragem. A hora que você vai chegando perto você agarra não fica. Não veio. Não foi suficiente. Porque é um desejo meu e seu. Você deseja paz. Eu quero que meu filho tenha paz. Os meus filhos tenham paz. A nossa igreja tem a paz. Mas eu não dou conta de produzir isso. É bem verdade que eu nem tenho essa paz plena em mim. Eu luto por ela como vocês. Eu tenho os meus temores também. A gente falou dos medos aqui qual é o seu. Eu sei. Alguns dos meus temores. Então eu luto. O texto é pra mim como pra vocês. O meu setembro é amarelo também como o de vocês. A gente tem setembros amarelos e momentos da nossa vida. Mas como que é isso? E a gente busca paz nesses lugares que não se sustentam. Não dão conta de promover a paz. Porque é um desejo meu. Tá Salomão que não me deixa mentir em Eclesiastes. O cara lambeu o planeta. Salomão lambeu o planeta. Tudo de sabedoria ele comeu. Tudo de mulheres ele teve. Tudo de coisas ele conheceu. Ele viajou, ele teve. Muita roupa, muita coisa, tudo. Aí ele fala. Vocês conhecem as crianças, né? As bolhas de sabão. Você sopra. As bolhas de sabão. Quando ele fala que tudo é vaidade, é bolha de sabão. Você ganha um tanto de dinheiro achando que vai ter paz? É bolha de sabão. Você estuda metade da biblioteca de Brasília, do planeta. Você tem uma biblioteca de Alexandria na cabeça. É bolha de sabão. É vaidade. É vapor. Não fica. Não traz paz. O que o mundo faz, então? Ele mente. Ele fala. Eu tenho uma paz pra você aqui. Por apenas 72 parcelas de 999 reais. Pra você. 998. E você pode pagar. E eu vou te mostrar como. Aí você bota a vida naquilo. Bolha de sabão. Não se sustenta. Como que é a de Jesus? Como que é a paz de Deus? Tô botando o cara a cara. Vem conversar, então, a paz do mundo com a paz de Deus. Aí vem o meu Jesus e a vontade dele. Como que é o desejo de Jesus? O meu desejo de desejar paz pro Dan não gera paz nele. Aí vem o meu Jesus. Jesus de Nazaré. O Deus que criou todas as coisas. E ele deseja paz. O desejo de Jesus, queridos, é como um arco tensionado. E a bênção, no caso aqui, a paz, é a flecha. O que ele fala vai acontecer. Porque ele é Deus. Então ele não deseja paz como eu e você. Bota a cara a cara a paz. A que eu desejo é a que o mundo dá, não fica. Tá aí a prova dela. Os suicídios, a tristeza, a angústia, as depressões, as síndromes do pânico. Aí vem Deus e deseja do Senhor Jesus paz. É arco e flecha, irmão. Pum! Dentro do seu coração. Vai acontecer. Não tem nenhum desejo dentro do coração de Jesus que não tenha sido realizado. Se ele desejou, realizou. Ele não tem vontade que não bateu, que não aconteceu. Ele é Deus. Ele mostra isso, que ele pode, todas as coisas. Tem várias coisas que provam que um desejo de Jesus vira verdade em qualquer área da minha e da sua vida, que foi um episódio em que ele estava numa cidadezinha e souberam que ele estava numa casa. Em geral, foi pra lá. Muita gente foi pra aquela casa, ao ponto que na porta não tinha como chegar naquela casa pra ver o Senhor Jesus. E diz o texto que ele estava ensinando a palavra. Jesus gosta de pregar a palavra, ele estava pregando a palavra. Quatro amigos, amigos de um paralítico que não podia andar, falaram, nós vamos levar ele lá, porque tem esse Jesus lá e ele é muito poderoso. Então, nós vamos levar ele lá. Dizem que quatro amigos levaram ele lá, mas estava muito cheio. Não tinha como chegar. Eles tiveram uma ideia brilhante, sobe pelo teto. Ele está mais ou menos lá na frente, ele está pregando lá na frente. Vai, traz até ele. Abre um buraco no eirado, diz o texto, e desce o paralítico. Os quatro amigos, amigos de verdade, irmãos. Já fica aí o adigo, isso é amigo de verdade. Amigo de verdade leva você mesmo que arrastado para Deus. Isso é amigo de verdade, não para longe de Deus. Trouxeram o cara na frente de Jesus um paralítico. Ele fala, esse sujeito, de os quatro, eu acho, tem fé. Esse tem fé. O que ele fala? Ele fala, estão perdoados os teus pecados. A vontade de Jesus é um arco tensionado e a flecha é a bênção. E ele tem um aljava com bênção de toda cor e todo tipo. Porque quem é que tem autoridade para perdoar pecado? Me desse um paralítico que a primeira necessidade é andar, na minha interpretação, e ele perdoa os pecados. Flap! Está perdoado os pecados. Deus é tão Deus que, relendo esse texto, eu me atentei, as doutrinas, elas se abraçam no conhecimento de Deus, que diz o texto, você viu tanto que Deus é Deus, ele pode. Diz que ele viu dentro do coração dos camaradas que pensaram dentro do coração. Que história é essa desse Jesus de Nazaré falar em perdoar pecados? Eles não falaram. Ei, quem o senhor pensou que o senhor está perdoando o pecado? Não, 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 não. Eles pensaram, diz o texto, no coração. Aí vem o meu Jesus, que não vê o exterior, mas que vê o coração, e fala assim, ei, aí Jesus que falou, vocês estão achando que eu não tenho autoridade, que eu estou vendo o que vocês estão pensando no seu coração. Relei o texto, irmão. Relei o texto, que a Bíblia é doce. Ele diz, como eu estou vendo o que vocês estão pensando, vocês acham que é difícil, então? Toma o teu leito e anda. imediatamente, diz o texto, imediatamente ele ficou de pé e saiu da multidão dando glória a Deus. E todo mundo ficou pirado com esse Deus. É porque, é como o pastor fala, é porque a gente é presbitex. Uma hora dessas aqui estava pegando fogo. Porque é desse Deus que a gente está falando. Me traz um medo seu. O seu medo é paralítico? O seu medo te impede de andar? O seu medo é escravizador como pecados? Qual que é o seu pecado mais sujo? Qual que é a sua paralisia mais que te estagina? Eu estou te falando que Deus aqui, a paz dele, ele tem poder para isso. Se ele faz isso com paralítico, ele me perdoa pecados. Aonde que vai para descobrir pecado, para perdoar, gente? Quem que consegue descobrir o seu pecado? Se você não falar para alguém, ninguém nunca vai saber o que você está fazendo escondido. Deus, sim. Porque ele está vendo o seu coração. Ele está vendo que você está com medo, que você tem temor, que você tem angústia, é por isso que você está tristona há muitos anos. Chega! Ele pode te dar paz. Bota a paz que você tentou no mundo a vida toda. O comprimido que você tomou, querida, ele só te estabilizou. Ele te trouxe para cá. Você estava muito mal. Ele te trouxe para cá. Agora a gente precisa enfrentar esse medo aí. Como é que faz? Bota ele com Deus. Chama Jesus de Nazaré. Porque se botar o jeito que o mundo patrocina a paz de frente com o meu salvador, vai perder o mundo. Porque ele não dá como o mundo dá. Ele dá de um jeito diferente. Ele dá uma paz que ele tem. A minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá. É o que ele diz. Amém, igreja? Glória a Deus? Amém. Eu deveria ir menos na Assembleia. A verdade é essa. A paz de Deus, queridos. A paz de Deus. O jeito que ela dá. Eu anotei três características aqui, porque isso é um jeito nosso também. Ele dá espontaneamente, abundantemente e permanentemente. Espontaneamente, abundantemente e permanentemente. Ainda finalizando essa cariação. Só para a gente pegar umas características da paz de Deus. Porque normalmente quando a gente busca a paz, a do mundo, e é uma índole nossa buscar no mundo, senão ele não falava, né? Ele fala, eu não dou como o mundo dá. Para de buscar lá. Busca em mim. Por quê? Porque ela é diferente, né? Ele dá espontaneamente, abundantemente, permanentemente. Quando a gente lembrou da história do começo aqui de Gênesis, não foram os meninos, Adão e Eva, não é normalmente eu e você que a gente vai buscar em Deus para encontrar a paz. O natural é a gente correr de Deus para vencer o medo. E não é assim que a gente encontra a paz. A gente corre para o mundo, a gente corre errado. Espontaneamente por quê? Porque não é a gente que conquista a paz. Não é vindo em 300 cultos, não é fazendo a campanha dos 21 dias, não é fazendo um jejum, você não conquista a paz pela força do seu braço. Não é como um índio. O índio, se ele não sair e caçar, ele não come. A gente não é índio nessa ilustração, né? Todos nós temos um pouquinho de índio aí dentro. Então, a gente não tem que caçar para comer. Não é pelo seu esforço. Ele dá espontaneamente. Ele é que veio atrás dos dois. Onde vocês estão? Eles fizeram a folhinha de figueira para ele. Ele falou assim, eu vou fazer roupa de pele para vocês. Ele é que vem atrás e dá. Ele dá espontaneamente. O verso diz que a minha paz, eu vos dou. Então, você não tem que conquistar. A gente não dá conta de conquistar essa paz. Se Jesus não der, você não dá conta. Você pode fazer o que você quiser. Se esticulta plantando bananeira. Não é assim. Não é assim. Ele dá espontaneamente. Diferente da do mundo, que você tem que conquistar. Você tem que fazer uma escalada. Você já subiu o pico da bandeira? Você tem um nirvana na hora que você vai lá em cima. Ou você tem que fazer o caminho de Compostela. Lá é... Você tem que ir para uma praia deserta e pegar um bangalô, que é você, a água e o coco. Lá, três dias lá, salva o casamento. Então, é isso. Você tem que juntar o dinheiro e ir para uma Maldivas. E Maldivas é que sara, que traz paz. Você tem que ir para uma fazenda. Você não tem fazenda. Você tem que comprar uma fazenda, um pedaço de terra que seja, no meio de um monte. Aí você vai lá, tocar uma vaca. Aí você vai ser feliz. Não é você que conquista. A paz que Deus dá é espontaneamente. É Ele que dá. Não só espontaneamente, mas abundantemente. Porque essas pequenas pazes, fakes, que a gente tem, é como alguém com muita sede. Muita sede. Muita sede. Sede, do tanto que você sabe, que você já ficou com muita sede. Aí tem uma trisca de água assim para você beber. A paz que o mundo dá, ela é assim. Ela é mentirosa. Ela te dá alguma coisa, mas não mata a sede. Um gole de água, uma pazeca, uma paz pequena, uma paz mentirosa, ela vai camuflar e parecer. Aí você fala, eu quero mais. Então ela não é abundante. A de Cristo é uma vez só e está dada. É paz. E outra, é permanente, que a gente falou, essa questão de... Parece que você está sempre buscando alguma coisa. Os que compraram uma lancha querem uma lancha maior. Os que compraram um carro querem mais portas. Os que tiveram filhos e tiveram um pico de alegria com filhos querem ter o próximo. Os que compraram... E assim vai. Você compra uma bolsa e a próxima... É assim. É assim. Por quê? Porque não é permanente. A paz de Deus também, além de ser espontânea, Ele que dá, além de ser abundante, sempre tem, nunca acaba, ela é permanente. Nunca acaba. Vocês já pagaram boletos? Aqueles boletos longos? Eu acabo de pagar um dos nossos carros no mês que vem. Dá vontade de pedir um glória a Deus, igreja, mas para isso não precisa. Você está sentindo um gozo espiritual aqui de pagar a última prestação? 49 de 50, aí chega a 50? Não dá vontade de gastar o mesmo valor da parcela num churrasco? Eita, glória, glória, glória. Não dá um negócio aqui, olha, que pagam a dívida, irmão. Acabou o financiamento da casa? Esse está longe lá em casa. Do carro foi. Glória a Deus. Falta uma. Glória a Deus. Não dá um negócio aqui dentro? Tem gente que quer pagar antes de uma vez, porque não gosta de um boleto. A gente não quer um negócio de dívida? Paga. É isso que Jesus fez, cara pálida. Está pago. Permaneiro. Não ficou um boleto para trás, não? Não. Acabou. Está pago. Mas e esse pecado aqui? Está pago? Pega o boleto 3. Está pago lá, sua pornografia. Está pago. Foi na quinta parcela. Mas e a inveja? Eu estou com inveja aqui. Boleto 17. Está pago. Está na cruz do cavalo. Me traz todo o seu medo, toda a sua angústia, todo o seu temor. Está pago. Permanente. Que paz que é essa que o mundo dá? O mundo vai te gerar outro boleto para ter paz. Troca de carro, Carlitos. Compra outro, Zé. 50 parcelas de novo. Não deu conta até aqui? Ai. Deus é o Deus da provisão. Arreda Satanás. Não é assim? Bota essas pazes para encarar uma outra que Deus ganha de lavada. Essa que é a paz verdadeira. E a gente termina. Para a gente não ficar muito delongando. Então, a gente fez essa conscientização do medo. A gente passou por essa acariação confrontando essas pazes e aí que a gente desemboca nessa solução. Eu chamei de solução. E aí é o que eu comentei. E a gente cantou hoje aqui. Uma música alusiva a isso. Dentro da solução, o texto diz, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte. Ele fala, a minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Você tem um milhão para me emprestar aí, irmão? Perdão. Para dar. Você tem um milhão para me dar aí, irmão? Não tem um irmão levantar a mão não, irmão? Que sejam de fazenda, um milhão. Você tem para me dar? Se eu pedir uma coisa que você não tem para me dar, como é que você me dá? Me dá aí, Jeová. Não tem aí. Me dá. Se eu não tenho não para me dar, como é que você dá o que você não tem? Se eu te pergunto um endereço que você não sabe, eu não sou daqui. Eu não sei. O que o texto está dizendo? A minha paz eu dou. Por quê? Porque ele é a paz. Efésios diz que ele é a paz. A paz é uma pessoa. Jesus de Nazaré. Então, como é que vai dar quem não tem? Como é que o mundo, cara de pau, mentiroso, está te vendendo, te entregando um negócio e está vendendo mesmo que ele não dá? Ele vende uma paz que ele não tem. Mentira. Satanás. O pai da mentira. Aí vem Deus. Ele fala, minha paz, eu dou. Ele tem paz? A gente cantou aqui. Príncipe da paz. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Esse sujeito tem paz para dar? Posso te dar dois exemplos. No começo de toda a história, comparando o meu caos e o seu às trevas que pairavam sobre abismo, no começo, no começo de tudo, tinha trevas sobre abismo de Gênesis. Então, um caos, eu estou comparando aqui, tá, queridos? É uma ilustração. Comparando com um caos sem forma e vazia, como é a minha angústia e a sua. Uma angústia depressiva. Tem hora que você não sabe explicar. Às vezes o boleto está até pago. Os filhos estão até alimentados. Mas por que você está tristona? O que é isso? Esse medo, essa angústia? Então, no começo, em Gênesis, quando tinha aquele caos, as trevas pairavam sobre o abismo, o que vem? Vem esse Deus e ele organiza o caos criando todas as coisas. E ficou muito bom o que ele fez. Tanto é o que ele diz, né? Então, no caos, esse Deus, que é o príncipe da paz, ele prova pra mim, pra você, que ele está falando que ele tem paz pra dar, a minha paz, porque ele tem. E ele tem currículo pra isso. está aí toda a criação bem encaixada, bem detalhada, a abelha fazendo mel dentro de um fava, as operárias trabalhando, a abelha rainha coordenando, os cavalos têm tração, as vacas dão leite, o queijo vem na minha mesa. Que planeta é esse? As árvores, a clorofila, a fotossíntese, o que é isso? Ele organizou a coisa toda. Ele sabe como pacificar? Ele sabe. Pois então, vamos dar um B.O. maior pra ele, que eu quero ver se ele dá conta mesmo, de caos. Passa o tempo, tem a queda, zangou tudo, caos, bagunçou. Tô comparando de novo com o meu medo, a sua angústia, os nossos temores. Desorganizou tudo. Aí vem quem? O príncipe da paz, e Deus fala, desce, filho, e pacifique essa desgraça, porque nós literalmente estávamos em desgraça. Minha mãe não gosta dessa palavra. Eu acho muito pesado usar, porque ficou na minha memória, né? Mas eu acho que nessa hora da queda, eu tenho liberdade pra usar, né? Perdoe, mãezinha, se a senhora ouvir, mas a gente tava em desgraça. Vem o príncipe da paz e organiza tudo de novo na morte dele no Calvário. Eu te pergunto, ele pode organizar a minha e a sua paz? Um homem desse tem paz pra dar pra mim e pra você? Tem, Brasília. Tem. Tem. Pode vir confiar. O que que às vezes acontece comigo e com vocês? A gente confia desconfiando. Pecado. Pecado. A aula passada, um domingo atrás aí, a gente deu uma aula ali na EBD, e eu falava sobre o pecado. Uma aula chata. Eu recebi pelo menos três provocações depois, dizendo, Carlitos, essa história de pecado e queda, você acabou comigo, cara. Eu fiquei pensando que esse negócio é na minha cabeça. e tal, porque a queda é tenso demais, é tudo misturado assim, é queda, é queda. Então, dentro da queda, do caos, do pecado que tem dentro da minha, da sua história, a gente crente, a gente parece que meio que confia desconfiando em Deus. Então, não tem paz. É como eu desse alguma coisa valiosa, um tanto de dinheiro pra um de vocês, e falasse, cuida pra mim, eu vou te confiar esse monte de dinheiro. Ou, quem sabe, meu filho. Eu entrego meu filho pra minha mãe e falo, mamãe, cuida do Luca pra mim, por favor, que eu vou trabalhar agora à tarde. E eu fico ligando, menina, mãe, o menino comeu? Mãe, eu confiei ou eu tô desconfiando? Eu confio muito pouco, eu não confio na minha mãe. Então, eu não tenho paz. Como é que é esse medo? É porque a gente não confia que esse homem, que é Deus, o Senhor Jesus, ele tá dizendo, a minha paz vos dou. Entrega e deixa. Bota a sua angústia na conta dele e deixa que ele vai fazer render. Ele sabe. Ele é bom nisso. E ele prova com tantas coisas que ele fez. A gente pode pegar uma grande prova, o pior dos inimigos, que é a morte. A Bíblia diz que é o último inimigo, a última angústia, o último medo que a gente tem. Todo mundo tem. O medo de morrer. Eu tenho muito desejo de ir pra glória, sinceramente, mas eu também tenho medo. Queria morrer fofo. Queria morrer, puxulei, a glória, Senhor Jesus. Olha o ladrão da cruz aí, que veio mesmo. É como eu queria, mas todo mundo tem medo. O último inimigo. Diz a palavra, o último inimigo. O que que... E o contexto dessa passagem... Bom, vamos ver se eu não perco aqui a minha lei de raciocínio. O último inimigo que a gente tem, talvez o medo maior seja o medo da morte. Então vamos pegar ele como ilustração pra ver o que que esse Deus que se propõe a me dar e te dar paz pra vencer de vez os nossos medos, se ele dá conta de fazer isso. A morte, queridos, era como uma caverna, escura e sombria, que as pessoas entravam e dali acabou. Não tinha mais solução. Vem o meu Senhor Jesus na história. E naquele dia na cruz do Calvário, ele entra dentro da caverna e com o sacrifício dele na cruz do Calvário, graças ao derramamento de todo o sangue dele por mim e por você, ele cavou um túnel e fez da caverna um túnel. E agora todo mundo que passa pela morte, que crê no Senhor Jesus, passa pela morte como um túnel. Não é caverna mais. Ele venceu a morte. Então o pior inimigo, o pior medo que supostamente a gente teria, vem o meu Salvador naquela caverna escura, na cruz do Calvário e quebra tudo com a picareta celestial e fala, pode passar, queridos, santos do meu pai. Vamos? Agora é a morte e a glória. Glória a Deus, guaradões. Glória a Deus. Jesus fez da caverna um túnel. A morte perdeu. E eu não queria perder esse raciocínio porque o contexto do texto é de morte. Ele está falando isso aqui sabendo que vai morrer. Essa conversa dele ali para os discípulos, ele está sabendo que ele vai morrer. Essas coisas que eu estou falando para vocês aqui, a minha paz dos dois, não do como um do. Não fica assim. Ele está dizendo que vai mandar o outro consolador. Ele vai morrer e sabia que vai morrer. E aqui a gente pode fazer uma ilustração com um testamento. A gente não tem muito isso no Brasil, mas eventualmente tem. A gente via muito nos filmes americanos e nos filmes que a gente assistia. A pessoa deixava um testamento. Eu vou deixar o meu cadilac para fulano de tal. Deixar a minha mansão para fulano de tal. Deixar o meu jogo de espadas para fulano de tal. Não era assim? Um testamento. Como que era entregue o benefício de um testamento? O benefício do testamento era exatamente entregue graças à morte daquele que fez o testamento. Se ele não morre, eu não ganho benefício. Esse é o contexto. Dá glória a Deus, igreja. Jesus precisou morrer para que eu e você tivéssemos paz. Dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus! Foi exatamente porque ele morreu que o testamento que garante paz a mim e a vocês foi entregue. não precisa mais ter medo porque ele venceu a morte. Agora o texto diz em Salmo 23 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte sombra de espada corta sombra de cachorro morde sombra de morte não mata mais porque é sombra porque Jesus venceu a morte. Então agora eu e vocês temos paz ainda que venha o pior medo o pior inimigo a morte perdeu playboy diz o jovem porque Jesus fez da caverna um túnel está acabando para alguns eu não sei que dia é o meu eu apago aqui e eu estou na glória que tipo de medo e temor vai me sugar a energia agora nessa Brasília? Pode trazer nós vamos vencer as nossas depressões nós vamos vencer as nossas síndromes do pânico nós vamos vencer o nosso medo de envelhecer nós vamos vencer os nossos pecados cotidianos nós vamos melhorar no nosso casamento a sua esposa não é uma bruxa você não é um crápula é possível porque Jesus vai nos dar a paz e ele pode fazer isso amém queridos? louvado seja Deus porque Jesus ele é a nossa paz tinha mais coisa para falar mas a gente encerra aqui vamos ficar de pé queridos e vamos orar? agora